Sou enfermeira, há três anos, sou uma apaixonada por cuidados pediativos, onde a área de luto assume extrema importância. Como enfermeira, livo diariamente com doentes que, perante uma doença, vivenciam essas perdas, tanto o doente como a família. Recentemente frequentei um mestrado em cuidados pediativos, onde adquiri alguns conhecimentos nesta área, mas senti que precisava de mais. E após uma formação online gratuita, iniciei a escola à academia de luto e, consequentemente, a Márcia. Escrevi-me imediatamente o curso e ainda bem que o fiz, porque, sem dúvida, é um curso que nos ajuda a adquirir imenso conhecimento na área e a intervir de forma adequada nesta área, que tanto precisa de profissionais. A Márcia torna tudo muito mais leve. É uma comunicadora nata, com conhecimento extremo, e ensina-nos de uma forma tão leve um tema que é visto na sociedade como algo muito pesado e até um tabu. Sinto que melhorei imenso as minhas intervenções diárias como enfermeira e sinto que, ao longo deste curso, foi feito um trabalho interno intenso que me fez crescer a nível pessoal. Sinto que já não sou a mesma cristiana a nível pessoal e profissional que era antes do curso. Sinto que sou uma nova cristiana e agradeço isso à Márcia e à escola à academia de luto. Por isso aconselho vivamente este curso. Obrigado. Obrigado.